Se eu cumpro os mandamentos, Jesus pegou os dez e ele transformou em dois, pegou os quatro primeiros dos dez, fez amar a Deus sobre todas as coisas, pegou os outros seis e transformou ele em amar o próximo como a ti mesmo, dois mandamentos, Jesus reduziu eles, mas dentro desses dois tem todos os outros dez, a única coisa que não está embutido aqui, é que Jesus passou a ser Senhor de todos os dias, e não mais de um dia só, todos os dias para aquele que é santo, é santo, todos os dias para aquele que não é santo, o dia não vai ser santo, então Deus santificou todos os dias em Jesus Cristo, e quando chega aqui nesse versículo seguinte, ele diz que tudo isso ele observava, e o versículo 21 e Jesus olhando para ele, o versículo 20, então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude, desde pequeno, no versículo 21 Jesus fala para ele assim, olhando para os olhos dele e diz assim, só uma coisa te falta, irmão, irmão, quando falou essa coisa te falta, eu passei a observar o que falta eu fazer, para que Deus olhe para mim, e mais do que isso, o que eu tenho que fazer, o que eu poderia fazer, por alguém que eu conheço, então em nós sempre vai estar faltando alguma coisa, sabe porquê? Porque nós não seremos completos nessa terra, nós seremos, estamos sendo aperfeiçoados e perfeitos, nós vamos estar quando estiver com o perfeito, aí olhando para esse texto, Jesus disse que estava faltando alguma coisa, e uma coisa muito difícil que estava faltando para ele, e ele disse assim, para esse jovem, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem e segue-me, irmãos, quando eu olhei para esse versículo, sinceramente eu achei que Deus era alguém contra aquele que é rico, aquele que tem a bastante, aquele que tem um monte de coisa, eu olhando para esse texto, se a gente olhar só para cá, você vai falar assim, olha, Deus não gosta de pessoa que tem dinheiro, e quando você chega no versículo 23, que a gente vai pular só para dar uma olhadinha, então Jesus olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que tem riqueza, aí quando falou isso para mim, falei Jesus, e agora, como que a gente faz? aí Deus começou a abrir a minha mente e mostrar para mim Salomão, um dos homens mais ricos, começou a mostrar Jacó, as ovelhas deles multiplicando, começou a me mostrar Abraão, começou a mostrar as coisas, eu falei assim, Senhor, mas por que essas pessoas então tinham tudo isso, e o Senhor está falando isso para esse jovem rico? porque não sei se você sabe, mas a Bíblia explica a Bíblia, a palavra de Deus explica a sua própria palavra, eu posso encontrar em outro lugar coisas que me satisfaçam, mas eu só vou encontrar coisas que me completem na palavra de Deus, eu posso ser satisfeito com aquilo que me disseram, mas Deus é que me completa, aquilo que Deus me dá é que é completo, e eu olhando para o versículo 21, Jesus olhando para ele, nos olhos dele, e dizendo, talvez, eu fico imaginando Jesus olhando para esse jovem, ele rico, talvez parou ali com o seu Camaro, com a sua Ferrari, eu não sei, fico imaginando, não é? dá o direito de imaginar, se fosse no dia de hoje, como seria esse, como que alguém seria identificado como alguém rico? estava com o carrão, por exemplo, parou ali com o seu carrão, com o seu Jaguar, e Jesus, o que eu preciso? e Jesus olha para ele e fala, olha, vende tudo, dá aos pobres e segue, versículo 22, e ele porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades, falei, acabou, aí Deus falou assim para mim, olha, você vai lá agora, no livro do meu apóstolo Paulo, uma das duas cartas que ele escreveu para Coríntios, o povo da Grécia, lá no capítulo de número 9, 2 Coríntios capítulo 9, o versículo 10 e 11, essa palavra para mim, ela foi explicada lá em Coríntios, em 2 Coríntios 9, 10 e 11, algo que Jesus não disse, mas estava no meio daquela conversa com ele, que Jesus queria que aquele homem fosse rico, Jesus não queria que aquele homem fosse pobre, ele queria que continuasse rico, mas ele precisava ter alguma coisa nele, que ele não tinha, Jesus falando aquilo para este homem, ele começou a pensar em sua vida, hoje, por exemplo, eu estive em um velório, e você sabe, quando você está em velório, você começa a refletir na sua vida, olhando assim, não sei se você já teve essa visão, mas eu fiquei imaginando eu deitado ali, e todo mundo chorando, viu, nada, ninguém rindo, ninguém para confirmar se eu tinha ido mesmo, o pessoal estava chorando, ai, como é, ai, eu não, e agora? e eu ficava imaginando isso, né, e ai eu fiquei imaginando eu ali naquele caixão, naquela urna, é engraçado, mas é uma verdade, quando a gente para para olhar nisso, e eu comecei a pensar, o que as pessoas estariam falando em volta de mim? talvez uma coisa que eu gostaria de ouvir, ele se mexeu, seria uma boa, né, já levantava e ia embora, seria uma legal, mas o que as pessoas estão falando de mim ou de você, se estivesse no lugar desse? o que? e ai, isso foi quase que uma morte para esse jovem, mas quando chegou aqui no capítulo de segunda corintios, capítulo 9, versículo 10 e 11, eu pude entender o que Jesus estava querendo dizer, e ai, quando chega aqui, né, entre tantas coisas, né, você pode estar lendo antes e depois, porque isso que eu estou falando, ele está dentro de um contexto, ele diz assim, ora, aquele que dá a semente, e quem é que dá a semente? quem é que deu a primeira semente? foi Deus que deu, ele plantou a primeira árvore, e ele falou, ó, dá sementes, você vai se alimentar, então quem dá a semente? aquilo que Deus fez, então Deus dá a semente, e quando você olha aqui, ora, aquele que dá a semente, ao que semeia, então aquele que semeia, ele não está semeando aquilo que é dele, mas aquilo que ele recebeu de alguém, e no nosso caso, nós estamos semeando aquilo que Deus nos deu, então, aquele que semeia, semeia, ora, aquele que dá a semente, ao que semeia, e ele também dá o pão, para aquele que se alimenta, e além disso, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos de vossa roça, aí, lá ele não falou que ele tinha que vender tudo aos pobres, mas aqui o próprio Deus está falando, olha, eu vou te dar a semente, você vai plantar essa semente, essa semente vai multiplicar, e vai suprir a sua necessidade, você vai ter pão, você vai ter ali a sua sementeira multiplicada, Deus estava fazendo dessa pessoa, na qual está sendo relatado aqui, ele está fazendo essa pessoa uma rica, uma pessoa rica, mas então, se lá ele não aceitou a riqueza, por que Deus está fazendo essa pessoa rica? A resposta está aqui embaixo, olha só, o que você acha melhor, ter uma semente, ou ter um pão? É uma pergunta muito séria, vamos imaginar você, você tem ali uma escolha, você tem um pão ali, e você tem uma semente, se você pegar aquela semente, olha, se você pegar o pão e comer, o que você vai ter amanhã? Mas se você pegar aquela semente e plantar, você não vai alimentar só umas pessoas, mas vai alimentar muito, porque semente gera semente, que gera semente, que gera semente, e com a semente que sobra, você faz o pão, que alimenta muita gente, então um pão pode alimentar um, mas a semente pode alimentar muitos, então, por isso que Deus fala assim, olha, eu te dou a semente, porque através da sua vida, ele quer que você alimente muitas pessoas, e às vezes, eu não sei você, mas sempre quando alguém me dizia que eu ia ter um aumento de salário, você acha que eu imaginava que eu ia aumentar a minha oferta no semáforo? Quando está no semáforo, eu deixo moedas, eu deixo ali algumas notas de dois reais, porque eu sou bem bom aberto, é lógico, de dois, né? Bateu, eu dou, eu preciso esmolar, é uma necessidade esmolar, vai ter sempre alguém precisando me ajudar, eu vou precisar colocar, aí você pode perguntar, mas aquela pessoa, eu amadureci nisso também, eu amadureci nisso, alguém me dizia, e eu disse muitas vezes, quando alguém me pedia no semáforo, eu generalizava, colocava todo mundo dentro de uma caixinha, e falava assim, olha, isso aqui vai usar droga, mas e se não fosse? Eu teria julgado, eu teria sido colocado no lugar de Deus, então, o que ele vai fazer com aquilo que eu vou entregar para ele, é um problema dele, eu preciso, eu não faço por causa dele, eu faço por causa daquilo que Deus fez em mim, você não deve pensar em quem você está ajudando, mas você deve ajudar, porque Deus te ajudou, você deve perdoar, porque você também já foi perdoado, eu devo doar, porque eu já fui, o sangue de Jesus foi sobre a minha vida, eu já recebi uma doação, então, o que eu puder fazer, é uma semente, e aí Deus vai ver essa semente, vai me dar mais semente, e essa semente também vai se transformar em pão, e Deus diz na sua palavra, que vai dar o pão, então eu penso aqui, com esse entendimento, que Deus sempre vai colocar a semente na sua mão, mas o que é que nós vamos fazer com essa semente? porque se eu pegar essa semente e pensar em mim, eu vou cair na história do jovem rico, Jesus vai falar para ele assim, ó, vende tudo, dá aos pobres, você sabe porquê que ele mandou dar aos pobres? porque ele tinha, e não abençoava ninguém, por isso que ele mandou vender aos pobres, ele não podia mandar vender e dar para outra pessoa, porquê que ele falou aos pobres? porque ele precisava aprender, que quando Deus dava para ele, ele precisava abençoar alguém, Deus, ele não dá riqueza para ninguém, ele patrocina projetos, aí eu voltei em Abraão, aí eu voltei em Salomão, que é um dos homens mais ricos, quando Deus deu a riqueza para ele, antes ele tinha pedido sabedoria, e ele falou assim, Deus, eu preciso de sabedoria para guiar o teu povo, então olha, já que você pediu sabedoria para guiar o meu povo, e você vai ter a sabedoria, eu vou te dar riqueza, porque você vai saber cuidar do meu povo, se ele está falando aqui nessa passagem, que é o Senhor que dá semente, ao que semeia, aí eu pergunto, se você não semeia na obra de Deus, ou nas coisas de Deus, ou na vida de alguém, porquê que Deus vai te dar semente, se você não semeia? ele vai falar assim, só vende tudo o que você tem, dá aos pobres, nós vamos voltar lá no texto anterior, Deus não deu a nossa, sabe, Jesus não veio nessa terra só por mim, ele veio por todos, se eu disser que ele veio só por mim, eu estou sendo egoísta, ele não veio por mim, mas aquilo que ele me der, eu tenho que dividir, quando tem uma passagem, que ele fala assim, que ele nos abençoa, e você dá aos pobres, você divide, e você não vai ter falta de nada, o Senhor nos promete, que quando a gente abre a mão, para abençoar alguém, Deus coloca alguma coisa, na mão que está aberta, Ele é que nos sustenta, você já deve ter ouvido as frases, nossa, aquele pessoal lá, dá nojo, olha como é, é um cara, mesquinho, briga por qualquer coisa, evidentemente meu irmão, que eu vou te dar um conselho, se você emprestou dinheiro para alguém, vai atrás, sabe porquê que eu digo isso? porque se Deus te abençoou com algo, esse algo é para a glória dEle, se você pegou a bênção que Ele te deu, e entregou para alguém como empréstimo, e depois você pede para Deus, e falou assim, eu já te dei o dinheiro, vai recuperar, Ele diz que aquele que emprestou, não deve deixar nem pegar no sono, alguém emprestou de você? Tem alguém não te deixando acordado, está em cima de você? É melhor acertar as contas, resolve o problema, vai e acerta esse negócio, sabe porquê? Nós não devemos ficar na mão, a única coisa que nós devemos dever um ao outro, é o amor, creio que vai ter grandes cobranças nessa semana, vai, ah vai, eu estou vendo irmã assim, se abrindo aí, e falar Senhor, fala Senhor, mais ou menos por aí, a palavra de Deus está dizendo, que Ele dá a semente, mas se a gente pegar essa semente, e usar de maneira errada, se eu pegar a semente, que é para plantar e comer, eu vou colher o quê? Eu tenho que pensar, qual é o terreno mais fértil, quem é que cuida de mim, quem é que me dá saúde, irmão, tem uma coisa que a terra não produz, por si só, não dá para fazer em laboratório, oxigênio, sai da onde? Você tem ideia de onde vem? A gente às vezes fala que é das matas, né, será que não é das algas, que estão no mar? Da onde vai? Por que as pessoas não fazem isso em laboratório? Você consegue pegar uma água do mar, tirar o sal dela, e ela te torna uma água potável? O próprio Moisés, um dia, tinha uma água ruim lá, ele jogou sal na água, a água ficou boa, e o mar está cheio de sal, e a água não é boa para beber, mas tem como tirar o sal dela, Deus vai nos dar capricho, para resolver qualquer problema, o que Deus não tolera, não é fraqueza, fraqueza todos nós temos, o que Deus não tolera, é desculpa, Deus sabe que quando a gente está dando desculpa, Deus sabe quando a gente sabe o que tem que fazer, mas não faz, nos nossos filhos, por exemplo, os meus não, mas os filhos dos pais da Indonésia, sabe que é desculpa, eu vejo a minha netinha, ela chega, ela tem três aninhos, as vezes eu estou com o controle, estou com o celular, ela chega, encosta a cabecinha dela no meu ombro, e fala assim, pai, avô, eu estava com saudade, saudade, você vai querer brincar no celular? Interesse comercial, desde pititico, já tem interesse comercial, as crianças já sabem isso, e a gente sabe quando uma criança tem esse comportamento, agora eu pergunto para você, será que Deus também não olha para nós, e reconhece o nosso comportamento, de somente interesse de algo, e não interesse nele? Irmãos, eu já ganhei como gerente de banco, muitos presentes, teve presentes que eu tive que recusar, porque não era permitido, existe uma regra no banco, tem presente que você não pode receber, e eu recusei presente, mas os presentes não eram dados, porque eles gostavam de mim, é porque eles precisavam de uma assinatura e um contrato, interesse comercial, sabe, não adianta, por exemplo, eu vou falar assim, pastor, eu vou lá, vou colocar um cheque de mil reais no gasofilácio, irmãos, vai ser bom para a igreja, vai ajudar um monte de coisas que a igreja precisa, mas, não foi nós, não é nós que compramos Jesus, é Jesus que já pagou o preço por nós, então o dinheiro que vem aqui, tem que ter coração nele, irmão, você quer colocar um cheque de cem mil aqui, coloque, você vai abençoar essa igreja grandemente, mas o que você vai receber de Deus? Deus não faz barganha, Deus não faz trocas, você pode abençoar a pessoa, mas, se você faz isso para ser abençoado, está errado, Deus me abençoou, mesmo eu sem merecer, porque eu nasci, vivi com um caminho totalmente torto aí, eu já falei um monte de vezes, era droga, era briga, era bebida, era um monte de coisa, eu fiz um monte de coisa errada, e Jesus morreu por mim, mas a esperança de Deus, é que eu, um dia, preste atenção naquilo que Ele está fazendo, e a minha vida mudou, e a vida de qualquer pessoa pode mudar, Deus não veio só para mim, Deus veio para todos, e é Ele que dá a semente, e faz com que essa semente se multiplique, Jacó não ficou rico, multiplicava as ovelhas, Labão falava assim, a partir de agora, você vai ficar só com as pintadinhas, porque as pintadinhas nasciam pouco, e eu vou ficar com as branquinhas, tá, porque as branquinhas nasciam mais, só que Deus falou assim, olha, se essa é a vontade de Deus, eu recebo, as ovelhas, só dava pintadinha, não dava mais branquinha, aí Ele falou assim, não, a partir de agora, as pintadinhas são minhas, você vai ficar com as branquinhas, só nascia branquinha, Deus era com Ele, Deus era com você, por quê? Porque chegava e fazia uma proposta para Ele, e Ele falou assim, olha, a partir de agora, é, tá bom, Jacó estava com Deus, porque um dia, Jacó colocou uma pedra, se deitou sobre ela, e teve um sonho, ele viu Deus, os anjos subindo e descendo por uma escada, e suprindo a necessidade dEle, ele falou, olha, se o Senhor me prosperar a minha vida, eu darei o dízimo de tudo, ele fez um compromisso com Deus, e ele foi um homem próspero, vai lá ver, agora eu vou falar um negócio para você, se ele recebe de Deus, e não é fiel com Deus, o que será que acontece? Porque Deus não tolera infidelidade, porque Deus só tem infidelidade nele, o Senhor nos diz essa passagem, que Ele é que dá a semente ao que semeia, e pão para alimento, e também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos de vossa justiça, olha o versículo número 11, olha o que Deus vai fazer aqui, enriquecer-vos em tudo, irmãos, que adianta, quando fala em enriquecer em tudo, que adianta alguém ter um banco, uma conta bancária, rechoxuda, mas não ter saúde para usar aquele dinheiro, quando Deus fala em enriquecer em tudo, Ele vai nos dar condições, e aproveitar aquilo que Ele vai nos dar, é isso, Deus, Ele quer nos dar coisas, que nós venhamos aproveitar, Ele não quer dar algo, que de repente, você pode deixar para o próximo, embora, nós devemos preparar o próximo, mas Deus quer que nós sejamos abençoados, Deus quer que nós sejamos abençoados, Ele nos chama de povo eleito, nação santa, nós somos abençoados, e o versículo 11 continua, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, Ele vai dar para você, mas você vai ter que ser generoso com alguém, que adianta ter amor, e não ter alguém para amar? que adianta ter amor, e não ter alguém para amar? que adianta ter alguma sobrando, uma mesa farta, mas não tem ninguém que sente nessa mesa, compartilhe verdadeiramente com você, comigo, o que adianta ter de tudo, e viver no mundo sozinho? Deus, Ele fala aqui nessa palavra, que Ele vai multiplicar, vai dar tudo o que nós precisamos, e para sobrar, porque Ele quer que você divide, mas para isso, eu e você, precisamos ser generosos, e o que eu estou falando de ser generoso, não é somente na questão financeira não, eu acho que talvez essa, não é nem a primeira de Deus, é muitas outras que nós precisamos, sabe uma coisa que está muito em falta? As pessoas pararem para ouvir as outras, porque tem um aparelhinho que inventaram aí agora, não sei se vocês conhecem, chama celular, que tem um programinha nele chamado, acho que é Zap Zap, se está assim em qualquer lugar, a pessoa fala com você, posso pegar a sua carteira, vou pegar os cem reais que está lá, tudo é positivo gente, tudo é positivo, isso distraiu, tirou a comunhão, às vezes o que as pessoas estão precisando mais no último dia, é a atenção a alguém para conversar, a última visita, a pessoa falou que eu fiz, ontem, a última visita de ontem, a pessoa falou para mim assim, pastor, eu queria que você passasse em casa uns 15 minutos, só preciso te falar um negócio, eu sei o horário que eu tenho que entrar, o horário que eu tenho que sair, eu sei onde estão os outros lugares, então eu marco, irmãos, eu fiquei duas horas, porque ela precisava só de 15 minutos, nós precisamos de pessoas para conversar, o celular, o WhatsApp, o Facebook, a rede social, é muito boa, ela até aproxima as pessoas que são de longe, mas distancia aquelas que estão perto, às vezes eu me pego em casa, a Alícia, no celular da Silvana, só aqui no celular dela, aí fica, Alícia, Samuel, eu, televisão, notebook, todo mundo ali, vou mandar para você um negócio para você ver, pai, o Samuel, pai, olha, vou mandar um vídeo para você ver, não podia fazer assim, ó pai, olha esse vídeo comigo aqui, mas embora eu também, às vezes, falo assim, depois eu vejo filho, estou terminando esse aqui, não acontece isso com você? Deus aproxima, é uma questão de generosidade, de você estar perto, estar junto, conversar, falar, nós precisamos falar, entramos em crise, depressão, porque não falamos, não colocamos para fora aquilo que sentimos, você vai gritar com quem? ou com o celular? Embora algumas pessoas escrevem, irmãos, quero falar um negócio para você, quer escrever gritado para alguém? Escreve com a letra grande, isso é grito, se escrever com a letra grande para mim, eu vou mandar para a pessoa, se está nervosa, fica calma, vai estar tudo bem, às vezes escreve isso no Facebook, a letra desse tamanho, assim lá, é uma gritaria só, aí eu escrevo embaixo, vou orar para que você fique calmo, meu irmão, porque isso é grito, no meu serviço, no banco, que alguém escrevesse com letra grande, eu imprimia para depois reclamar no sindicato, aí gritou comigo, como gritou? Isso é grito, letra grande, vocês não sabiam disso, vai começar a processar as pessoas, não faz isso não, Deus está no controle, e não brinca as pessoas, não orienta, ela falou assim, irmão, irmã, não escreve letra grande não, o pastor um dia no culto, falou que isso é grito, você está nervosa, vai ficar rouca, A palavra de Deus aqui conclui que, nós precisamos, Deus quer nos enriquecermos, mas Ele que também quer que nós sejamos, sejamos generosos, a qual faz que, por nosso intermédio, seja tributadas as graças de Deus, graça de Deus é favor e merecido, e através da nossa vida, as pessoas vão receber a graça, vão receber o amor, vão receber o presente, porque você não vai estar levando, um presente para a pessoa, mas você vai estar levando, amor para aquela pessoa, e não é o seu amor, mas é o amor de Deus, porque você está dividindo aquilo que Deus te deu, Deus te deu, nós não damos que é nosso, irmãos, nós não somos nada sem Deus, se Ele tirar o fôlego, aquilo que Ele soprou lá no Jardim do Éden, a gente vira um montuado de terra de novo, eu fui coveiro e senti isso, a exumação eu fazia com uma vassoura e uma pazinha, vira poeira, se Deus tirar o fôlego dEle, não sobra mais nada, então se nós não somos nada, então tudo o que eu tenho é de Deus, e se tudo o que eu tenho é de Deus, eu não perco nada, porque é de Deus, se alguém tirou de mim, tirou de quem? De Deus, é que na verdade, às vezes nós emprestamos a nossa boca, e começamos a usar palavras que o inimigo usa, e aí a maldição vem em cima, e Deus fala assim, agora eu não posso devolver, está sujo, como que eu vou dar uma roupa nova, olha o barro que você está, você precisa de um banho, aí você tem que ir na cachoeira de Deus, você tem que ir ali no rio do Senhor, e falando de cachoeira e rio, me lembrou de outra coisa, vem agora fresquinho aqui, Deus não nos fez como rio, Deus não nos fez como lago, como represa, Deus nos fez como rio, porque do trono do Senhor é que emana, é que sai o rio de Deus, onde Jesus foi batizado, era o rio, e nós somos rio de Deus, e rio não é parado, rio é movimento, rio passa por eles, o rio passa tudo por ele, e por nós também tem que passar, passou aquela água, faltou água, não, Deus providencia água novamente, o rio não para, então eu quero declarar sobre a tua vida, que o rio de Deus, jamais cessará sobre a sua vida, em nome de Jesus, quero concluir aqui, te incitando, a tomar algumas decisões, será que em algumas coisas, a gente não tem sido egoísta demais, e aí eu falo para o Osmir, será que eu Osmir, não tenho sido egoísta em algumas coisas, exageradamente? será que não tem, alguma coisa que eu estou fazendo, será que não é isso, que está impedindo, que as coisas aconteçam na nossa vida, ou que aconteça na minha vida? Será que as minhas escolhas, ou a direção que eu estou virado, eu não estou conseguindo enxergar as bênçãos de Deus? Por que você já teve essa impressão, que você estaria pertinho de pegar a bênção, e de repente ela ficou distante? Você até vê isso, e diz, agora vai, agora, e não foi, às vezes isso acontece na nossa vida, isso acontece, mas se você veio aqui nessa noite, é porque algo vai mudar, e você vai conquistar na sua vida, você vai alcançar, porque você veio no lugar certo, que Deus quer te abençoar, mas aquilo que Ele quer te dar, Ele não quer que só fique com você, que você separe, que você divida com alguém, que você ajude alguém, e não ajude a ser alguém, porque Ele merece, ou porque você gosta dele, ajude, porque Deus te fez merecedor, e que Deus gosta de você, não faça pelas pessoas, faça por causa de Deus na sua vida, sabe, quando a gente olha assim, a gente começa a ajudar quem a gente não ajudaria, aí Deus dá mais semente, a gente começa a fazer por pessoas, que nós não faríamos, porque aquela pessoa, a gente faz porque Deus nos deu, e quando eu semeio, Deus me dá mais semente, quando eu semeio, Deus me dá mais semente, o pão é o Senhor que me dá, e Ele vai fazer multiplicar, Ele vai fazer prosperar, e qual é a sua semente? Irmãos, nós não trabalhamos com plantação, certo? Alguém trabalha aqui, tem um fundo de quintal, que planta uma roça de milho? Não, o que nós temos? Qual é o fruto do nosso trabalho? Qual é a semente? É o nosso salário, é isso que é a nossa semente, se eu semeio, ela multiplica, se eu divido, ela multiplica, é isso que a palavra de Deus está dizendo, é só com aqui na igreja, tem que fazer isso? Não, é um dos lugares sim, mas não é o único, quer ver uma coisa? Lá atrás, só para a gente encerrar, Jesus estava diante do gasofilácio, gasofilácio, o gasofilácio é um lugar mais ou menos igual a esse, uma vasilha lá, onde as pessoas vinham e depositavam os dízimos, as ofertas, Jesus estava ali com os seus discípulos, e ele estava olhando para aquela caixa, por exemplo, como se fosse ali, olhando, olhando, e de repente, veio pessoas muito ricas, pararam ali seu carro, seu helicóptero, seus bens, e vieram ali, depositaram uma grande quantidade de valor, e o interessante disso, que aquilo que foi depositado ali, a palavra de Deus nos ensina, que aqueles homens não deram, daquilo que era correto, mas deu do que sobrou, e Deus não é Deus e sobra, e Jesus não observou, não comentou nada, mas de repente, apareceu uma viúva, uma viúva, ela não podia trabalhar no meio das pessoas, ela não poderia estar ali envolvida com o trabalho, junto com os homens, ela tinha que colher do que sobrava, e aquela mulher só tinha duas moedinhas, e ela veio trazer aquelas duas moedinhas, e de repente, Jesus quando viu aquelas duas moedinhas, sendo caindo ali, ele falou aos discípulos, vem aqui, olha o que está acontecendo, preste atenção, aquela mulher, ela foi totalmente independente de mim, ela confiou completamente, mas aqueles outros, que deram grande quantidade, eles deram o que sobrava, o próprio Jesus relata isso, Deus não está preocupado, com a quantidade, mas está preocupado, com a nossa fidelidade, se a quantidade está ali, junto, com a fidelidade, com a honestidade, com a transparência de Deus, Deus observa, Deus atenta os olhos, mas se não é meu irmão, essa palavra tem que valer para nossas vidas, o que eu tenho que fazer, é como da viúva, eu tenho que fazer por amor, porque Deus é que me sustenta, talvez você entrou nessa noite, falando assim, como é que eu posso resolver o problema, que eu estou vivendo, talvez é amando alguém, que não é amado, talvez é dividindo aquilo, que você tem com alguém, de uma forma, que possa sobrar espaço, para pôr mais, irmão, se eu tiver um copo de água, como esse aqui, ele estiver cheio, não dá para pôr mais nada, mas se eu abençoar alguém, Deus vai poder pôr mais, você vai ser canal de bênção, Deus quer nos ver abençoados, e bem de vida, o que Deus não quer, é alguém que não ajude ninguém, por isso que aquele jovem rico, Jesus olhou para ele, e falou assim, vai, vende tudo, e Deus pobre, porque ele não enxergava essas pessoas, não enxergava necessitados, e a prosperidade minha e sua, não está em receber a semente, mas em semear, vamos ler o versículo novamente, o 10, ora, aquele que dá a semente, é o que semeia, e pão e alimento, também suprirá, e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos, da vossa justiça, é ele que vai dar a semente para você, de que semente você está precisando, semeie ela, é a semente que vai multiplicar na tua vida, está precisando de amor, está precisando ser amado, ame alguém, está precisando de uma bênção, abençoe alguém, plante, semeie que Deus vai acrescentar, e multiplicar a semente, que você está semeando, o que nós estamos precisando, o Deus provedor, está aqui nessa noite, e com certeza, vai te abençoar, em nome de Jesus, amém, vamos orar meus irmãos, amém, amém. Obrigado.